a galera do canal do dom e mais um vídeo aqui fazendo e é e esse aqui vai ser os dojo a gente se tem tudo aqui achei galera porque tem que estar tudo aqui ó caneta Vamos ver essa aqui da Localiza Aí galera Eu vou acelerar o vídeo Já pra vocês assistirem A fabricação total Eu volto no final do vídeo Mostrando elas prontas Beleza? Aí vocês acompanhem Vocês vão ver todo o processo Aí pessoal Finalizamos aqui A necessaire É que top Vou mostrar todas prontas Aí galera Mais uma aqui Olha o design dessa Aqui é top Olha Envolvimento 100% Aqui Ideia criativa Do dólar Top de linha E assim E aí É E aí E aí E aí E aí E aí Aí pessoal, esse é o final de um vídeo aí do canal. Finalizando aqui a SCC do Marcelino, eu vou mandar para ele. É o inacreditável. Quebrou bem na hora. Pessoal, voltando aqui para finalizar, esse aqui quebrou bem na hora da finalização. Fiquei quebrar a cabeça aqui para poder fazer novamente sem desmontar. Deu certo. Estão aqui essas duas finalizadas. Agora tem aqui da localização. E essa aqui, galera. Então esse foi mais um vídeo. Mostrando para vocês a produção. Tchau. 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 Tchau.